Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Olá, bom dia. Progressão de pena repercute em todo o país, dividindo opiniões. Entenda como o benefício é concedido. Veículos de transporte escolar devem estar com a vistoria em dia para garantir a segurança dos passageiros. Samu Fortaleza registra redução no número de trotes em 2022. Foram 13 mil ligações falsas a menos. E veja também o prejuízo da poluição marinha. Começa agora o primeiro expediente desta terça-feira, 17 de janeiro de 2023. A saída de Suzane Von Richthofen do sistema penitenciário para o cumprimento da pena da condenação pelo assassinato dos próprios pais em regime aberto, dividiu opiniões por todo o país. Com o benefício previsto na legislação, Suzane cumpriu em regime fechado apenas 20 anos dos 39 anos e 6 meses determinados na condenação. Condenado por matar a modelo Elisa Samudio, o goleiro Bruno recebeu da justiça a liberdade condicional. A decisão foi justificada pelo cumprimento das condições de prisão domiciliar. Já Suzane Von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais, deixou a penitenciária de Trimembé no dia 11 de janeiro para cumprir pena em regime aberto. O advogado Paulo Quezado justifica quais brechas penais facilitaram a soltura da ex-estudante de direito. O que é que beneficiou, se chamemos assim? Porque à época já existia o crime adiondo, mas não existia o dois-quinto. Houve uma decisão do Supremo e ela passou a cumprir a lei de um sexto. Um sexto de 40 vai dar o quê? Seis anos e pouco, sete anos e pouco. Ela já teve direito à prisão semiaberta e terminou por regredir, por cometimento de outra coisa que aqui não vai ao caso. Mas ela terminou por regredir e voltar novamente para o regime fechado. Ocorre que ela cumpriu o tempo e a lei dá direito a que ela tenha o regime semiaberto e, consequentemente, o aberto. De acordo com o Código Penal, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. De acordo com a segunda vara de execuções criminais de Taubaté, Suzane cumpriu os requisitos estabelecidos na lei de execução penal para cumprir o restante da pena em regime aberto. Eduardo Quezado ressalta que Ristófen não está liberada do cumprimento de pena na Justiça. Pelo que li a mídia, já estava no regime semiaberto desde 2015 e agora alcançou a possibilidade de regime aberto. Então ela volta à sociedade ainda cumprindo pena. Teve sua pena remida pelo estudo, pelo trabalho, mas ainda volta no regime aberto, cumprindo pena dentro da fiscalização do judiciário. O Ministério Público de São Paulo recorreu da decisão que permitiu a Suzane Vorristoffen progredir da pena de reclusão para o regime aberto. Alex Mourão, doutor em políticas públicas e pesquisador nas áreas de criminologia e direitos humanos, contextualiza o resultado da decisão que levou Suzane e pode levar outros condenados a alcançar a liberdade. Não é uma impunidade, não é uma novidade, nem tampouco é algo que é dirigido a ela. É algo que é dirigido a grande população carcerária que infelizmente temos no Brasil, de mais de 900 mil pessoas cumprindo algum tipo de pena no Brasil. Mas é uma regra para todos, é uma regra que Deus nos livre, se algum dia eu, você ou qualquer um dos nossos telespectadores cometer qualquer ato que seja entendido como criminoso e que venha a cumprir uma pena, ele também terá esses mesmos dispositivos à sua disposição para progredir de regime. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Fortaleza registrou uma redução de 35% no número de trotes para a Central 192, na comparação com 2021. Foram cerca de 13 mil ligações falsas a menos. A conscientização e ações educativas foram fundamentais para esse resultado, que tem impacto no atendimento à população. Trote telefônico é uma espécie de brincadeira feita por ligação, geralmente por um desconhecido. E quando acontece para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a pegadinha pode custar uma vida. Em 2022, o SAMU de Fortaleza registrou 25 mil trotes, representando 35% a menos do que em 2021, quando foram 40 mil trotes. A equipe vive no estresse constante por atendimento, então a gente nunca sabe o que vai encontrar no local. A população diz uma coisa, mas nós não sabemos o que vamos encontrar. Então a equipe tem que se preparar psicologicamente para o atendimento. E quando ela chega lá e não encontra o que realmente foi passado, é frustrante. Além de nós termos um gasto financeiro muito elevado, porque a gente desloca com o veículo, tem o deslocamento do carro, tem o deslocamento da equipe e deslocamento dos equipamentos. Então tudo isso é um gasto financeiro para a nossa população. E fazendo naquele momento, se eu estou deslocando o carro para um acontecimento, naquele momento pode estar tendo outro acontecimento verdadeiro e aquela pessoa pode estar deixando de ser atendida porque o carro está indo para um trote. Uma estratégia utilizada pelo SAMU para a diminuição dos troques tem sido a conscientização da população, principalmente nas escolas. Inicialmente nós tivemos um trabalho com os professores. E esses professores em si, eles têm feito o trabalho com as crianças, reproduzem o que foi passado para eles. E temos feito também o trabalho, o projeto SAMU Júnior, que é dentro do próprio SAMU. Esse é um projeto para... a gente iniciou com filhos de funcionários e hoje nós trabalhamos aberto à população. Então temos um trabalho direcionado para que as crianças possam entender a trabalhar os primeiros socorros de diversas formas possíveis, até de detectar dentro de casa o avô com AVC, ou uma parada, saber fazer uma reanimação cardiopulmonar, por animais personhentos, uma quebra de braço, uma fratura, no caso, um arranhão, fazer uma abrasão, ele fazer um curativo, ele mesmo dentro de casa, ensinar a família. E dentro a gente aproveita e faz o processo educativo para eles serem multiplicadores do não-trote. E assim, nas suas próprias escolas, eles trabalham isso. A empresa de transporte urbano de Fortaleza está convocando motoristas de táxis e transporte escolar para vistorias veiculares conforme calendário publicado no Diário Oficial do Município. São mais de 6 mil taxistas e aproximadamente 700 autorizatários de transporte escolar na capital. Tio Ayrton, como é conhecido, trabalha há 33 anos transportando crianças e adolescentes para a escola. Todos os dias são várias viagens, levando e trazendo a meninada para estudar. A responsabilidade é grande e para que nenhum imprevisto aconteça, ele faz a cada seis meses a vistoria veicular obrigatória pela Etufol. Além da documentação, itens de segurança e o estado de conservação são checados. Para Tio Ayrton, o trabalho preventivo é fundamental para que crianças e adolescentes sejam transportados com segurança. Mas ele alerta os pais a ficarem atentos ao contratar um transporte escolar. O pai deve procurar o transporte escolar. No primeiro contato, ele já procura ver qual é a licença, o número dessa licença. Liga aqui para a Etufol e procura saber da Etufol como é que esse transportador escolar está em relação ao veículo e a sua documentação pessoal. E em seguida o convida para ir na sua residência para uma entrevista. Isso mesmo, uma entrevista. Afinal de contas, ele vai entregar o filho dele, a filha dele, para nós conduzirmos. Então, eu acredito que tem que ter essa relação de confiança, mas você tem que oferecer o carro em bom estado. E você tem que provar que o carro realmente está em uma boa condição de prestação desse serviço. Fortaleza conta com mais de 6 mil taxistas e aproximadamente 700 autorizatários de transporte escolar. Para os táxis, a vistoria é apenas uma vez ao ano, mas o transporte escolar é sempre a cada seis meses. As condições dos pneus, a validade dos extintores, o tacógrafo, equipamento que registra a velocidade do veículo, cintos de segurança, luz de freio e esbarros das janelas são verificados. O objetivo dessa fiscalização, dessa vistoria regulamentar, é dar segurança ao transporte. São itens obrigatórios que é verificado nessas vistorias. Tem um calendário que eles têm que acompanhar. Tanto o táxi como o transporte escolar, o final de placa 1, eles começam agora. Eles têm janeiro e fevereiro para trazer esses veículos, para fazer a inspeção veicular. E os finais de placa 2, em março e assim sucessivamente, até o novembro, que é o final de placa 0. O transporte escolar, ele volta duas vezes no ano para fazer a vistoria, em seis, seis meses. Então, quando ele vem fazer uma vistoria como esse que está aqui atrás, ele vem fazer a vistoria, ele já recebe a data de retorno. Aqui há seis meses ele tem que comparecer, certo? E o veículo táxi, não, ele faz uma vistoria anual e não precisa retornar esse ano. Mas as nossas equipes estão em campo. Se verificar que o veículo não tem condições lá fora, o veículo é passivo de levar ou um alvo reprovado ou um recolhimento pelo Eletroforo. Seu Flávio também tem muita experiência na atividade. Já são quase 30 anos transportando crianças e adolescentes para as escolas de Fortaleza. Ele considera que a vistoria veicular é importante, embora não vê necessidade de que seja realizada a cada seis meses. Eu defendo a tese que essa vistoria pode ser feita de ano em ano. Por quê? Porque uma vistoria, os carros do transporte escolar, todos eles são novos. Tem uma manutenção nova. Então, poderia passar a ser de ano em ano. Mas as autoridades acham que de seis em seis meses é o suficiente. Então, vamos acatar com as autoridades, né? A seguir, o mercado pet cresce 40% no Ceará. E veja também o prejuízo da poluição marinha. Plástico mata um em cada dez animais marinhos no Brasil. Agora, 8 horas e 41 minutos. O primeiro expediente volta já. A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco está ofertando vagas para cursos nas modalidades online e presencial. A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco é um equipamento público da Secretaria Estadual de Cultura, gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar. Os cursos oferecidos são para a formação técnica e profissional na área gastronômica. O equipamento foi inaugurado em 2018 e é um espaço formativo que associa ensino, pesquisa e compromisso social. Nós temos alguns programas que acontecem com frequência. Entre eles, os cursos profissionalizantes, que são cursos que trabalham a área de panificação, confeitaria e cozinha quente. E esses cursos acontecem com a duração de quatro meses. Esse curso tem o foco de trabalhar realmente o empreendedorismo social. Nós também temos os cursos básicos e esses cursos são cursos mais livres, mais rápidos, entre 20 e 40 horas. E esses cursos têm assuntos variados, temas variados dentro da área de gastronomia social e cultura alimentar. E eles servem como um complemento também na formação de quem já fez cursos na escola ou de quem já trabalha um pouco na área e também de quem não tem nenhuma experiência. São cursos que são voltados para ajudar a formar as pessoas para o ambiente de trabalho. E nós temos também aqui na escola um projeto que se chama, um programa que se chama Laboratório de Criação, que trabalha essencialmente pesquisa em cultura alimentar. Neste mês de janeiro, a Escola de Gastronomia está oferecendo 260 vagas para nove cursos. São divididos em dois ciclos. O primeiro ciclo já está funcionando com quatro cursos. O segundo ciclo, as inscrições serão realizadas nesses dias 17 e 18 para a oferta de mais cinco cursos, todos gratuitos. No ciclo 2, a programação conta com os cursos de precificação, que consiste em ensinar como calcular o preço do produto final, a administração de custos em alimentos e bebidas, doces e salgados para festas, aproveitamento integral dos alimentos e pizzas artesanais. A escola conta com dois núcleos, o de confeitaria e o de cozinha básica para o preparo de comidas quentes. Elane se inscreveu e foi aprovada para este núcleo. Se diz satisfeita com o curso, além de ter uma grande expectativa para inserção no mercado de trabalho. Muito tempo eu tentava fazer esse curso e não tinha conseguido. Aí agora eu consegui fazer a inscrição, passei. Aí já tem três meses que a gente está no curso. Aí são quatro meses de curso, está pertinho de acabar. E está muito bom, eu estou muito feliz de poder estar aqui aprendendo cada dia a mais. E é uma experiência maravilhosa. Yuri preferiu se especializar em cozinha italiana. E os planos dele para o futuro vão mais além. Montar o próprio negócio. Comecei a entrar no mercado de trabalho e talvez depois de um certo tempo consegui montar meu restaurante. Este professor afirma que percebe um grande interesse dos alunos que frequentam os cursos com entusiasmo. A procura que a gente tem é muito grande, né? A gente tem geralmente três a quatro vezes o número de matriculados, de acordo com o número de vagas ofertadas. E quando eles adentram aqui na escola o interesse é extremamente grande. São super curiosos e sedentos por aprendizado, né? Então as pessoas quando terminam o curso aqui estão aptas para o mercado de trabalho? Estão aptas para o mercado de trabalho. Quem quiser pegar bons profissionais é só nos procurar que a gente está à disposição. Pesquisas indicam crescimento de 40% no mercado PET aqui no Ceará. A expansão do mercado PET no Ceará demonstra crescimento em variedades de serviço. Em pesquisa realizada pelo Instituto PET Brasil, indica que só em 2021 foram faturados 51 milhões no ramo. E a projeção é de que até 2026 o crescimento seja de 87% do faturamento total. A pandemia mudou muito o hábito das pessoas, né? Elas passaram a ficar mais confinadas, desde casa, começaram a conviver mais com o espaço que elas tinham, mas quase não ficavam em casa porque tinham que trabalhar muito, né? Esposo, marido. Também as pessoas que queriam ter um PET colocaram em prática. Então, houve um volume muito grande de aquisição de novos, de PETs. E quando eu falo PET, pode ser cão, pode ser gato, pode ser peixe. O ecossistema do segmento foi favorecido em todos os sentidos. E além do que também, como as PET shops ficaram abertas, porque elas foram reconhecidas pelo governo como um segmento também importante. Isso é uma importância porque os animais têm alimentação específica, têm a necessidade do veterinário, têm que tomar banho. A inovação frequente no ramo traz segurança para o futuro desse mercado. Atualmente, os serviços de destaque são alimentação com 53%, criadores com mais de 11%, serviços e produtos PET com mais de 14% e produtos veterinários com 20%. O crescimento no ramo acontece devido aos tratamentos especializados em alimentação, clínicas veterinárias, creches e até cosméticos. O gerente de franquia de serviços PET, Márcio Façanha, contou sobre o aumento da procura nos produtos na empresa. Existiu uma previsão de crescimento de mercado nessa época, em 2018, 2019, pandemia, e o crescimento quase que dobrou. Então, a procura não foi só por filhotes, e também pela qualidade do serviço, qualidade do alimento, qualidade do medicamento e qualidade de tudo que se possa fornecer para um pet shop. Ao longo da pandemia da Covid-19, desde 2020, foram criados mais de 22 mil novos negócios no ramo. A busca por melhor qualidade desses serviços trouxe a inovação de produtos. Um deles é a alimentação natural e mais saudável para cães. O idealizador dessa ração natural falou sobre a iniciativa. A gente realmente, desde 2020, 19, 20, começou a gente a perceber um volume grande de pessoas, organicamente mesmo, chegando para a gente, e querendo uma alimentação de qualidade para o cachorro. Muito porque o cachorro não gosta mais da ração, porque ele enjoa, ou porque realmente não faz bem, o cachorro ficou com sobrepeso. E a alimentação natural a gente consegue fazer de uma forma muito mais personalizada, tem uma variedade de sabores muito maior, e o cachorro fica muito mais feliz e muito mais saudável. Entre as ameaças aos ecossistemas marinhos e à saúde dos oceanos, a poluição por plástico é uma das mais preocupantes. No Brasil, a estimativa é de 325 mil toneladas lançadas anualmente no mar. E a lista de espécies marinhas afetadas por detritos plásticos só aumenta. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, pelo menos 8 milhões de toneladas de plástico, o equivalente a um caminhão de lixo por minuto, vazam anualmente para os oceanos. Marcelo Soares é doutor em biologia e fala da crise da poluição plástica, que assola cada vez mais a população mundial. Principalmente por dois tamanhos de plástico. Um que é o macroplástico, por exemplo, rede de pesca abandonada que se enrolam com os animais, ou sacolas plásticas, os animais tentam se alimentar ou acabam entrando no seu trato gastrointestinal, dificultando a sua alimentação e acabam levando esses animais a óbito. E os microplásticos. Os microplásticos a gente não pode ver, mas a gente consegue ver eles no microscópio. E vários organismos têm ingerido uma grande quantidade de microplásticos, inclusive o ser humano. Recentemente foi detectado microplástico na placenta humana e no cordão umbilical, além do pulmão. Vitória é aluna do curso de ciências ambientais da UFC. Ela tem trabalhado com microplásticos nas águas marinhas, que são partículas com menos de 5 centímetros de plástico descartadas nos oceanos. A gente tem também vários poluentes que já estão ali no oceano, como os metais pesados, os poluentes orgânicos persistentes. Então, quando esses microplásticos adentram, esses poluentes conseguem se aderir nessas partículas. Então, os organismos marinhos, por exemplo, os peixes menores, zooplâncton, eles conseguem, eles acabam se alimentando desse microplástico que já está contaminado. Porque eles acabam confundindo, eles acham que ali é a sua presa. Um copo de plástico pode parecer inofensivo e fácil de descartar, mas o material pode levar entre 250 a 400 anos para se decompor. E o mais alarmante, 91% do plástico utilizado no mundo não é reciclado. Até 2050, haverá mais plástico nos oceanos do que peixes. Essa estimativa pode parecer absurda, mas é uma projeção real e que já é reflexo da crise da poluição plástica no ecossistema. O professor Mikael Barbosa reforça a importância da educação ambiental para transformar essa realidade. Por mais que a gente limpe as praias aqui diariamente e as pessoas que despejam esses lixos indevidamente na praia, nos rios, nos oceanos, continuem fazendo, esse problema nunca vai acabar, nunca vai se esgotar, nunca vai cessar. Então, é fundamental que as políticas de educação ambiental que nós já temos no país sejam implementadas desde a educação infantil até as pessoas de idade mais avançada. O assunto agora é solidariedade. Nesta quarta-feira, dia 18, a Associação Peter Pan irá promover o terceiro dia do desapego. Durante essa ação, as pessoas podem contribuir doando itens que não usam mais e ainda em bom estado, como roupas, acessórios, brinquedos, além de leite em pó e outros alimentos não perecíveis. Todo o material arrecadado será destinado à assistência de milhares de famílias que lutam contra o câncer infanto-juvenil. Quem traz mais detalhes é o repórter Jânio Alves. Bom dia, Jânio. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos. Como você disse, é a terceira edição do dia do desapego que acontece há três anos, né? Completando hoje, no começo do mês. Por que desapego? É curioso. Porque nessa época do ano, quando terminam os festejos de fim de ano, as pessoas costumam fazer aquela faxina em casa, trocar o guarda-roupa, trocar as roupas, calçados. E muita gente descarta esse material. Portanto, é hora desse material não ser descartado. Esse material pode ser trazido aqui para a Associação Peter Pan. E aqui no bazar, onde eu estou, esses objetos serão comercializados para ajudar nos programas sociais aqui da Associação. A Associação Peter Pan presta assistência a 1.100 crianças e seus familiares. São 16 programas sociais. Eu estou com a Admara Pinheiro, gerente de captação de recursos e comunicação aqui da Associação Peter Pan. É uma boa iniciativa, né? As pessoas têm as coisas em casa, muitas vezes ainda novinhas. Mas eu não quero mais essa bermuda. Traz para cá e aqui vocês fazem um bom proveito. Bom dia, Admara. Bom dia, sem dúvida. É uma grande oportunidade da gente iniciar o ano fazendo o bem, né? Tudo aquilo que não nos serve mais, que já nos foi útil, mas que hoje a gente não usa mais, não tem mais utilidade, faz muita diferença para o nosso trabalho aqui na Associação Peter Pan. Então, a gente convida toda a sociedade, todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos ouvindo, a desapegarem, né? Pegar, fazer aquela faxina de final de ano, de começo de ano novo, né? Liberar espaço para o que vem de novo, porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? E fazer essa doação aqui na Associação Peter Pan no dia do desapego, que será amanhã, a partir das 7h30 da manhã até as 5h da tarde, aqui na Rua Alberto Montezuma, número 350, no bairro Vila União, também conhecido como Rua da Esperança. Aqui que fica o Hospital Peter Pan, onde a gente cuida, assiste, apoia crianças e adolescentes no difícil tratamento contra o câncer e também apoiamos suas famílias. São 16 programas sociais, dá para destacar alguns deles? 16 programas sociais e que há 26 anos, quase 27 anos, a Peter Pan desenvolve dentro do hospital e isso só é possível graças à doação das pessoas. Então, esses programas sociais apoiam essas famílias, desde a chegada no hospital, no momento da recepção, com o programa Recepção Amiga, onde a gente acolhe a família, entende qual é o problema, encaminha para o diagnóstico, para as consultas e exames, até o pós-tratamento, passando pela parte de nutrição, passando pela parte de leitura, passando pela parte de espaços lúdicos para que as crianças esperem pelo tratamento ou passem pelo tratamento da forma menos dolorosa possível e oferecendo esse tratamento mais humanizado, que é a nossa missão. Então, com o material doado, vocês vendem aqui a preço de custo, a gente está vendo aqui que o material não é muito caro, mas tudo é bem-vindo, né? Quando as pessoas compram, estão ajudando esses programas sociais. Sem dúvida nenhuma. É uma forma da gente ressignificar esses produtos, esses materiais, roupas, calçados, brinquedos, tudo isso a gente faz uma triagem e depois revende a preços populares e aí ajuda também todo o entorno. Muitas pessoas procuram o Bazar da Peter Pan, que é permanente, funciona de segunda a sexta, normalmente, das 8h às 16h, aqui na sede da associação. E aí a gente consegue, então, reverter em recursos para apoiar o nosso trabalho, que não para. É o ano todo. A gente percebe que aqui existem alguns produtos que estão bem novinhos. Aqui, por exemplo, os sapatos aqui são sapatos novos. Isso significa dizer que não só as pessoas fazem as doações, mas também empresas, lojas, empresários fazem doações de produtos novos, é isso? É verdade. Bem observado. Felizmente, cada vez mais as empresas estão alertas e despertas para essa questão da sua responsabilidade social. Então, os empresários nos procuram. Nós também entramos em contato com muitas empresas para que possam apoiar uma causa que é tão nobre e um trabalho tão sério que é feito há quase 27 anos pela equipe da Associação Peter Pan. Então, os empresários também doam um pouco dos seus materiais, aqueles estoques antigos, coleções antigas de roupas, calçados, alimentos. A gente recebe constantemente. Então, isso nos ajuda muito também a manter o trabalho. Ok. Tudo bem. Lembrando que amanhã você pode se dirigir até aqui, como ela disse, à Rua Alberto Montezuma, 350 na Vila União, também conhecida como Rua da Esperança. Aí, aqui tem uma espécie de drive-thru. Você chega e deposita o que você está pretendendo doar, inclusive imóveis. E tem um detalhe. Se você não tem condição de trazer um imóvel que você não quer mais, a Associação Peter Pan manda buscar em casa. Exatamente. O dia do desapego é amanhã, mas as doações acontecem ao longo do ano. Todo dia é dia de doar e a gente também coleta essas doações. Às vezes, também, na correria do dia a dia, a gente não tem tempo de vir aqui. Então, amanhã a gente está recebendo em sistema drive-thru, a pessoa nem desce do carro, rapidinho a gente recolhe a doação. Mas, ao longo do ano, se você tiver outras doações para fazer, doações grandes que você não tenha como trazer, liga para a gente no 4008-4109 e a gente agenda a coleta da sua doação e vai pegar com a maior alegria e com muita gratidão também. Então, só repetindo o telefone, é 4008-4109. Então, são essas as informações. Vamos ser solidários agora no começo do ano. Nada melhor do que praticar um ato de solidariedade, ajudando a uma instituição com tanta firmeza no seu intuito propostal, que é a Associação Peter Pan. Por enquanto, são essas as informações. A gente volta com você aí no estúdio, Sibeli. Muito obrigada, Jânio. Um bom dia para você. O primeiro expediente fica por aqui. Mais notícias às 10 para as 7 da noite no Jornal A Senhora. Uma ótima terça-feira para você. Até amanhã. Tchau. 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 Amém.